Eu comecei atendendo como manicure em casa e aumentou a demanda e eu pensei eu preciso crescer, eu preciso montar o meu negócio, eu preciso formalizar. Inicialmente, eu comecei a atender os atendimentos que eu fazia, era de unha, como manicure, na minha residência. E assim, foi bem diferente, né? Porque eu tinha um certo receio de como atender as clientes. E aí o espaço foi ficando pequeno e eu procurei, queria crescer, queria avançar. E eu sabia que podia. E foi nesse momento que eu busquei o escritório do Sebrae e eles me orientaram como começar isso, como criar essa ideia de um negócio. Isso possibilitou que eu tivesse esse planejamento e essa vontade de crescer e criar. Então, foi quando eu consegui me planejar e abrir um novo espaço, contratar pessoas, parceiros. Eu fui aprendendo como fazia toda essa administração de um negócio. Um ponto que eu sempre foco aqui e falo bastante para a minha equipe é a questão do atendimento. Porque eu acredito que o que a gente faz, com certeza, muitos lugares também fazem. Então, cada cliente que entra aqui no Paparico, ele é tratado de uma maneira acolhedora, de uma maneira que ele se sinta em casa, ou seja, paparicado. A gente adquirindo conhecimento, orientação e fazendo as coisas com o pé no chão e com o trabalho duro do dia a dia, é fácil você entender que o seu caminho vai chegar em algum lugar. Então, assim, depois de tudo isso que eu passei, eu me sinto mais segura, né? E sei que estou aberta aos novos desafios, aos novos projetos, sempre planejando. Então, o Sebrae me mostrou que é possível quando a gente planeja, quando a gente tem uma meta, um foco. Todos os cursos, todas as pessoas que eu conheci através do Sebrae, parceiros que eu conquistei também. Então, me ajudou em vários sentidos. E aí, sim, eu tenho essa segurança de me planejar e partir para novos projetos. E aguardem que vem mais Paparico por aí. Inclusive, agora, nesse último ano de pandemia, que não foi fácil para mim, porém, para muitos empreendedores também. E foi o que me deu aquela esperança, né? Que eu participei do Projeto Ali, a implantação de um novo serviço, que foi o serviço de cabelo, né? Que até então o Paparico não tinha. E, com isso, eles me ajudaram a formatar uma pesquisa com as clientes já, né? Para saber como seria aceito esse serviço. Então, assim, tudo muito planejado. Então, foi muito gratificante, porque eu vi que é possível, que tinha mercado. E aí, sim, eu tive coragem de investir nesse novo serviço. Eu acredito que o caminho sempre é planejar, perseverar e não desistir. E acredito que isso não aconteceu ou acontece só comigo. E foi nesse momento que eu precisei do apoio de muitas pessoas. Eu tive o apoio da minha equipe, tive o apoio da minha família e tive o apoio dos profissionais do SEBRAE, que puderam me mostrar e me orientar o que seria possível fazer dentro das minhas possibilidades. E aí, eu continuei. E estou aqui, muito feliz. Eu sou Viviane Etienne, proprietária do Estúdio Paparico, e essa é a minha história. Obrigada.